Olá, quem fala para vocês é o vosso amigo Caramba Loura, diretamente do canal Labordagem Geral. Segundo dia do ano 2020, eu tirei esse tempo para falar para vocês sobre... Vamos falar um pouquinho sobre o ingresso à faculdade. Antes de mais nada, não esqueçam, subscrevam-se no canal, coloquem o like, perdão, e partilhem o vídeo com amigos e familiares. Acima de tudo, não esqueçam de comentar. Ao comentarem ou ao subscreverem, também não esqueçam de clicar no sininho de notificação para que vocês venham a receber novos vídeos do canal. Sem mais rodeios, começo por dizer, para ingressar à faculdade, para quem vai ingressar à faculdade privada, pode ficar um pouquinho relaxado, porque aí é questão de mensalidade, tem que ter bagagem para pagar a mensalidade e tal, semana toda. E é importante que entras em conversação com o teu encarregado de educação para que venha custear as mesmas. Mas para quem gosta de ser independente, aconselho a procurar um trabalho enquanto é cedo, né, para conseguir suster as suas necessidades. Agora, para o pessoal que acha que não tem possibilidade, ou não tem mesmo possibilidade, não acha, mas não tem mesmo possibilidade, então a única solução é recorrer às faculdades estatais. Nas faculdades estatais, você poderia ter o privilégio primeiro de fazer a inscrição, pelo menos aqui em Benguela, na faculdade UKB, as inscrições começaram hoje no dia 2, acho que vão terminar no dia 3, né, 3 ou 4, e faz a inscrição, depois da inscrição, dão o questionário de algumas cenas que vão, provavelmente sairão na prova, né, a pessoa se prepara durante esse período, e depois vai revisando, vai dando no duro, esperar o período da prova de aptidão, depois da prova de aptidão vê o resultado, esperar o resultado, como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas, algumas políticas mudaram nas faculdades estatais, e eu me apercebi que, atualmente, em alguns períodos, paga-se uma participação. Então, em todo caso, também é importante que você, que vai entrar na faculdade estatal, tenha a amabilidade de procurar um emprego para conseguir suster as tuas necessidades. Mesmo que tenhas um pouquinho para conseguir suster as necessidades, em todo caso, também, se conseguir estudar esse ano, tem aquela questão da pessoa, ir atrás, né, ir atrás das coisas, trabalhar para comprar os materiais didáticos. Então, é isso, bom preparatório para quem está no preparatório, né, e para quem está no preparatório coletivo, quem está no preparatório individual, também, boa preparação para a prova, e para quem vai estudar numa privada, força aí, tudo de bom para vocês, e bom ano acadêmico, super, super fixe. Tamo junto, bye bye.